Muito bem, alunos de pesquisa operacional, estamos aqui resolvendo mais um exercício de resolução de problemas envolvendo programação linear, resolução gráfica. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais que os outros, vocês podem ir aqui no meu site, vou encontrar vários exercícios resolvidos, explicando aí a maior parte da matéria de pesquisa operacional e nesse aqui vai demorar porque primeiro a gente tem que construir o modelo para depois fazer a resolução gráfica. Então vamos lá. Duas fábricas produzem três diferentes tipos de papel, beleza. Duas fábricas, F1 e F2, três tipos de papel. A companhia que controla as fábricas tem um contrato para produzir 16 toneladas de papel fino, papel fino, 16 toneladas, 6 toneladas de papel médio e 28 toneladas de papel grosso. Existe uma demanda para cada tipo de espessura. O custo de produção na primeira fábrica é de mil unidades monetárias e a segunda fábrica 2 mil unidades monetárias por dia. A primeira fábrica produz, F1 produz, 8 toneladas de fino, 1 tonelada de médio e 2 toneladas de grosso. Vamos falar de F2 agora. Enquanto a segunda fabrica 2 toneladas de papel fino, 1 tonelada de papel médio e 7 toneladas de papel grosso. Beleza. Quantos dias cada fábrica deverá operar para suprir os pedidos mais economicamente? Bom, isso aí me deu que X1 e X2 estão relacionados às fábricas, mas ao tanto de dia que vai trabalhar. Então, X1 vai ser quantos dias de trabalho na fábrica 1. E X2, quantos dias de trabalho na fábrica 2. Faltam mais letras de vez em quando aqui. Beleza. Muito bem. Outra informação, né, que mais economicamente, então é relacionada a custo. Então, a função objetiva vai ser minimizar o custo. Então, o custo vai ser mil lá na fábrica 1 e dois mil na fábrica 2. Perfeito. E as restrições estão aqui quanto aos papéis finos. Está dizendo lá no início que a fábrica, a companhia que controla a fábrica, tem um contrato para produzir 16. Então, ela vai produzir 16 toneladas para cima. 6 toneladas para cima e 28 toneladas para cima dos papéis finos, médio e grosso. Sendo assim, as restrições serão, aqui ó, finos, 8X1 mais 2X2 maior ou igual a 16. Ela vai produzir 16. Então, no mínimo 16, está de 16 para cima. X1 mais X2 maior ou igual a 6. E 2X1 mais 7X2 maior ou igual a 28. Essas são as restrições técnicas. Além delas, temos que X1 é maior ou igual a 0, X2 é maior ou igual a 0. São as restrições de não negatividade que informam para a gente que as fábricas vão trabalhar. Não tem jeito de ter dia negativo. Perfeito? Tudo bem. Então, aqui está a função objetiva, restrições técnicas, restrições de não negatividade. Tenho tudo aqui, agora posso começar a resolver para achar a solução dessa situação. Para isso, eu vou pegar as restrições técnicas e vou, aqui as equações, e vou colocá-las para cá em forma de equações. 8X1 mais 2X2 igual a 16. X1 mais X2 igual a 6. Você vai trazer a reta 1 e a reta 2, porque elas vão desenhar retas, né? E a outra, 2X1 mais 7X2 igual a 28. Vai trazer a reta 3. Para desenhar uma reta, eu preciso de dois pontos. Então, eu vou marcar dois pontos nessa. C e D. Dois pontos nessa. F e G. E dois pontos nessa. Muito bem. Aqui na primeira, para encontrar as coordenadas de um ponto, eu dou um valor para X1, substituo aqui e acho X2, correto? Vou dar um valor fácil, né? 0. 8 vezes 0, 0. 2 vezes X2 igual a 16. O X2 tem que ser 8. Vou fazer a melhor coisa no B, só que no B eu vou dar 0 para o X2. Deu 0. 8 vezes X1 igual a 16. O X1 tem que ser 2. Perfeito? Daí, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 0 aqui e 0 aqui. Aqui também. Agora é só fazer a conta. Se o X1 for 0, o X2 é 6. Se o X2 for 0, o X1 é 6. Aqui. Se o X1 for 0, 7 vezes X2 igual a 28. 7 vezes quanto que dá 28? 4. Se o X2 for 0, 2 vezes X1 igual a 21. O X1 aqui tem que ser 14. Beleza pura. Então, agora, com isso aí, eu já vou montar no plano cartesiano as retas que representam essas equações. Tá ok? Tipo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Primeira tem coordenadas. Dá pra ver a coordenada. 0 e 8, 2 e 0. 0 e 8, 2 e 0. 1. Marquei. Aqui tá 1. A outra 6 e 6. E a outra, 0 e 4, 14 e 0. 0 e 4 tá aqui. 14 e 0 tá aqui. Então, opa. Marquei. Boa. Certinho. Essa aqui é a reta. 3. Perfeito. Tá aí as 3 retas. Beleza? Só que não são equações. Na verdade, são inequações. Aí, eu vou marcar aqui no gráfico o ponto E. Posso escolher o ponto em qualquer lugar. Eu escolhi aqui E com coordenadas 1 e 1, que fica mais fácil pra gente fazer a conta aqui. Então, ponto E com coordenadas 1 e 1. Aí, aqui, agora, eu vou colocar as inequações. 8x1 mais 2x2. Maior ou igual a 16. x1 mais x2. Maior ou igual a 6. E 2x1 mais 7x2. Maior ou igual a 28. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou substituir as coordenadas do ponto E que eu escolhi nas três inequações. Para verificar, né? Porque como aqui, na verdade, são inequações, então, tem a reta. A inequação, a solução dela não é só a reta. É a reta em um dos lados da reta. Então, quando eu substituo as coordenadas desse ponto, se quando eu substituir a conta, der verdadeiro, a solução está desse lado, porque esse ponto pertence à solução. Se der falso, a solução está do lado de lá, porque o ponto não pertence à solução, então, a solução tem que estar do outro lado, né? Só tem essas duas possibilidades. Então, vamos ver. 1 e 1. 8 mais 2 maior ou igual a 16. 10 maior ou igual a 16. 10 é maior ou igual a 16? Falso. 1 mais 1 maior ou igual a 6. 2 é maior ou igual a 6? Também falso. 2 mais 7 maior ou igual a 28. 9 é maior ou igual a 28? Também deu falso. Então, conclusão, o ponto é, não pertence à solução de nenhuma das três inequações, tá? Lembrando aqui que as restrições de não negatividade já informam para a gente que segundo, terceiro e quarto quadrantes não vão poder fazer parte da minha solução, porque o x1 e o x2 obrigatoriamente têm que ser números positivos, né? Maior ou igual a 0. Beleza. Marcando tudo isso aqui agora, vamos ter. Então, ó, primeiro, vamos eliminar os quadrantes que não vão ter solução. Segundo quadrante não tem solução. Terceiro quadrante não tem solução. Quarto quadrante não tem solução. Beleza. Facilitou bastante. Agora vamos lá. Olhando aqui a primeira reta, né? O ponto é, lá, não faz parte da solução. Então, a solução está do lado direito. Então, o que está do lado esquerdo não pertence. Então, vou eliminar. Se não pertence, eu elimino. Eliminei. Segunda reta. O ponto é, não pertence à solução. Então, a solução está do lado de cima. Então, o que estiver debaixo dela também não pertence. Terceira reta. O ponto é, também deu falso. Então, não pertence à solução. A solução está do lado de cima. Então, aqui, não pertence à solução. Muito bem. Com isso, a nossa solução ficou aqui até extensa, né? Ela vem do infinito ali, ó. Não vou colorir tudo, não, viu, gente? Colori o pedaço aqui. Lembrando que daqui pra frente tudo faz parte da solução. Isso aqui deu um conjunto amplo de solução. É, ó. Tudo pra lá faz parte da solução. É infinito. A área toda aqui é a solução. Perfeito? Não vou colorir tudo de azul, não. Muito bem. Nós queremos agora minimizar. Correto? Isso, ó. Minimizar. Então, agora eu vou pegar a função objetiva. Vou pegar aqui uma folha. Custo igual. 1000x1 mais 2000x2. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou escolher dois valores para o custo. São múltiplos de 1000 e 2000. Então, eu vou escolher o 2000, que vai dar pra mim dividir. E o dobro dele, que é o 4000. E o dobro dele, que é o 4000. E o dobro dele, que é o 4000. Então, aqui eu tenho o M e N. Aqui é zero. E aqui é zero. R e S. Aqui é zero. Aqui é zero. Eu vou marcar essas duas retas igual eu fiz as outras, né? Então, se o x1 for zero, 2000x2 igual a 2000. O x2 tem que ser 1. Se o x2 for zero, 1000x1 igual a 2000, o x1 vai ter que valer 2. Como dessa equação? Pra essa é a mesma, né? Eu só mudei aqui a parte do termo independente. Como eu dobrei, os valores das coordenadas vão dobrar. Então, aqui vai virar pra 2 e aqui vai virar pra 4. Perfeito? Muito bem. Então, vamos marcar isso aí agora no plano cartesiano. Marcar de azul. Primeira. Zero e um, dois e zero. Zero e um, dois e zero. Tá aqui. É. Então, essa aqui, ó. Essa aqui tá dando lucro. 2000. E a outra é 2 e 4. Essa já tá dando lucro. 4 mil. Meio baixo, né? Mas tudo bem. Deixa um pouquinho de lado. Certo? O que a gente tem que entender? Lucro não. Né? É custo. Né? Então, a gente verifica que o menor custo tem que ficar pra baixo. Quanto mais pra baixo ficar, menor é o custo. Só que o meu custo tem que ficar dentro da solução. Não pode ficar dentro da região vermelha. Tem que ficar dentro da região azul. Então, ao empurrar essa reta pra lá, Vou empurrando, porque todas as retas paralelas a essas duas aqui, né? Vão fazer parte daquela função 1000x1 mais 2000x2 igual a L. Então, o que que eu faço? Vou empurrando pra ela. E vou verificar qual... É a primeira que bate. É aqui, ó. Isso aqui vai me dar o mínimo custo. Dentro da minha solução toda. Eu posso pegar qualquer ponta aqui dentro. Mas aqui já vai dar um custo maior que esse. Por quê? Porque eu verifiquei que quanto mais pra lá tiver, maior o custo. Então, eu tenho que trazer o meu custo o mais baixo possível com essa inclinação de reta. Tá? Com essa inclinação de reta. Então, com essa inclinação de reta, O menor ponto que rela ali na região azul, O ponto mais baixo vai ser esse. Então, tem que encontrar esse ponto. Esse ponto aqui, tá? Tá no plano aqui no meio. Não dá pra gente olhar aqui e saber o valor. Mas eu sei que é o cruzamento da reta 2 com a reta 3. Então, eu pego aqui as duas retas. Reta 2 e reta 3. Reta 2 e reta 3. x1 mais x2 igual a 6. 2x1 mais 7x2 igual a 28. Perfeito? Vou resolver esse sistema linear e vou descobrir os valores x1 e x2 Que substituídos ali vão trazer o menor custo. Então, eu vou multiplicar isso aqui por menos 2. Vou ficar com menos 2x1. Menos 2x2 igual a menos 12. 2x1 mais 7x2 igual a 28. Daí eu vou ter 5x2 igual a 28 tira 12. 16. 16. Então, x2 é igual a 16 dividido por 5. Vai dar 3,2. Substituindo lá na primeira. Olha lá. x1 mais 3,2 igual a 6. x1 é igual a 6 menos 3,2 dá 2,8. Beleza. Então, eu tenho que o número de dias de trabalho para a fábrica 1 é 2,8 E para a fábrica 2 é 3,2. Então, o conjunto de solução está aí. 2,8 e 3,2. Número de dias a serem trabalhados. E o custo mínimo vai ser C igual a 1.000 vezes 2,8 mais 2.000 vezes 3,2 Que vai dar 2.800 mais 3.200 Que vai dar um custo de... Ué, fiz errado aqui. Aqui é 6,4. Estou vendo. Não está dando certo aqui. Né? Vai dar... Dois ou senhores nada. 8,4... 9,2. Perfeitamente. Então, o custo mínimo Vai ser de 9,2. Tá bom? E o que esse exemplo foi bem grandão, tá? É assim mesmo. Pesquisa operacional, as coisas vão... E olha que esses exercícios Perto da realidade são mínimos. Né? Porque quando você estiver no chão de uma fábrica No chão de um comércio Para fazer as análises Né? Procurando o lucro máximo O custo mínimo Diminuir isso, né? Igual algumas consultorias especializadas fazem O cara fica muito tempo Fica lá mais de meses trabalhando Para descobrir esses pontos Correto? Então o exercício demorando 20 minutos aqui Foi voando Tá bom? Obrigado. Continue com a gente Acesse os outros vídeos Aquele abraço Obrigado. 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 Obrigado.